Pessoal, esse aqui é o canal do Adriano Mosquito, TV Cultural E hoje, pessoal, eu estou fazendo um vídeo aqui Para divulgar alguns canais parceiros nossos Vou estar divulgando 5 canais E antes disso, eu quero que você se inscreva no nosso canal, dá aquele like Compartilhe nossos vídeos E se você quiser que eu Comente no seu canal no próximo vídeo Deixe um comentário abaixo Que no próximo vídeo eu vou estar comentando sobre o seu canal também Beleza? E outra coisa, galera, eu fiz um vídeo mostrando esses passarinhos aqui Colopsita Um aqui é deficiente E o outro é amigo deles, os dois agora são amigos Depois eu vou deixar bem aqui em cima Aí, tá vendo? Você segue o link aí, vai lá E veja o vídeo Bem, pessoal, o primeiro canal que eu vou falar aqui hoje É do nosso amigo Amigo E parceiro Elika Thalys Filho Isso, Elika Thalys Filho Ele mostra muitas plantas aí, galera O canal dele é muito interessante Se você não conhece Vale a pena conhecer Eu vou estar deixando na descrição aí Logo embaixo aí O link para você estar acessando cada canal desse aí, tá? Então, o primeiro canal que eu estou divulgando aqui É do nosso parceiro e amigo Elika Thalys Filho É muito bom, viu, galera? Às vezes eu converso com esse senhor aqui Via WhatsApp Ele é muito prestativo Ele conhece muito sobre planta É muito excelente pessoa Vale a pena conhecer o canal do nosso amigo e parceiro Elika Thalys Filho O segundo canal, galera Começou Tem pouco tempo agora também É do canal Canal Fora do Comum Aqui Se você quiser se divertir E dar risada Gente, o canal desse cara aqui é bom demais Dá conta Eu também, às vezes, converso com ele via WhatsApp aqui Ele é muito bacana Muito gente boa Então, vale a pena Você também se inscrever no canal dele Conhecer e se inscrever O canal Fora do Comum Galera, eu estou colocando aqui Porque se não esqueço É muito canal que a gente tem que divulgar Só que hoje eu vou estar divulgando Os cinco que a gente Tem mais contato Está bem pedido Eu estou divulgando aqui O terceiro canal Começou agora recentemente também Que é muito bom O JB Gomes O JB Gomes Parabéns Você está fazendo um excelente trabalho Um excelente conteúdo Continua sim Que você vai citar muito bem Viu, galera Você não conhece, não? O JB Gomes Vale a pena conhecer também Vou deixar também no link da descrição aí Do vídeo dele E outro canal também Que é muito A pessoa é muito de boca Eu também converso também Pessoalmente via WhatsApp É do Cloud Diversidade, galera Aqui Você tem que ver o conteúdo Desse canal É muito interessante Entra lá Confere para você Para você ver Segue lá o link dele também Vai estar logo embaixo Na descrição Vou deixar o link Você entra lá Escreva no canal dele Dá aquele joinha Comente lá E fala que eu falei sobre o canal dele Então é Cloud Diversidade Ele é um professor, galera E infelizmente Só que devido a essa pandemia Não está dando aula Só que agora Ele começou a fazer vídeo E é muito interessante Falar para você ver Ele fala sobre A plantação A natureza Tudo que você É igual ao meu canal mesmo Não vou nem falar Entra lá no canal dele E confere para você Para você ver Outro canal também Que começou agora Recentemente Está bombando também É do nosso Paulinho de Souza Isso mesmo Paulinho de Souza Às vezes ele faz Motovlog Ele filma sobre Faz sobre É igual ao nosso canal mesmo, galera Ele fala sobre Casa Abandonada Fala sobre Faz motovlog É vários conteúdos É até difícil de explicar aqui Para você ver O que ele faz Então você Para ver O que realmente ele faz Você vai ter que entrar No canal de lá Conferir os vídeos Se inscrever Dar aquele like E falar que eu Que viu o vídeo Que eu comentei Sobre o canal dele Então, galera São esses canais Então que eu estou falando Aqui hoje É o primeiro É o Eli Catales Filho Vale a pena Entrar lá e conhecer Eli Catales Filho Eli, ó Um abraço para você, Eli Felicidade, amigo Parceirão Muito gente boa Esse ali Nossa Senhora Ô gente Você tem que entrar No canal dele Se inscrever lá E começar a conversar com ele Ele responde Todo mundo É muito gente boa Excelente pessoa Tá quase chegando Os mil inscritos Olha ali, ó Com certeza Brevo em breve Você vai alcançar Essa marca aí, galera Vão ajudar eles Chegar aos mil inscritos Depois dos mil inscritos Vai chegar aos 10 mil inscritos Até um milhão de inscritos É um ajudando o outro, galera O outro canal Que eu já falei também Vou repetir aqui É o canal Fora do Comum Que não tem Tem nem como falar Você tem que entrar lá Também e ver O conteúdo dele O outro canal J.B. Gomes Que eu já falei Cláudio Diversidade O professor Que eu falei Que ele faz o mesmo Conteúdo igualzinho O nosso E o outro Paulinho de Souza Também Que faz o conteúdo Praticamente igual ao nosso Também Então galera São esses 5 canais Que eu estou divulgando Aqui A partir desse exato momento Pelo menos Uma vez por mês Vou estar divulgando Vários canais Seja você que tem 1 mil inscritos Menos de mil inscritos Ou 10 milhões de inscritos Se você quiser Entre aí E deixe o seu Seu recadinho Falando quem quer Que eu comente Sobre o seu canal Aparentemente Vou estar Comentando só 5 Dá pra me falar mais Só que felizmente O nosso tempo É muito curto É muito pequeno Então são só esses 5 canais Então galera O que acontece pessoal Você tem que entrar No canal dos caras E se inscrever Comentar no canal E assim Um ajudando o outro E não se esquecendo Também de inscrever No meu canal E também Beleza Dá aquele like E dá aquela curtida Compartilhar nossos vídeos E logo Logo galera Possivelmente No próximo vídeo Eu também vou estar Falando sobre o seu canal Basta você Comentar Embaixo Comentando sobre Que eu quero falar Sobre o seu canal Entendeu Entre lá Dá aquele joinha Dá aquele like Que em breve Estarei Comentando sobre o seu canal Agora falando sobre O meu canal Galera Eu já falei Vou repetir de novo Tá vendo Esses passarem aqui Eu fiz um vídeo Exatamente falando Sobre esse aqui Principalmente esse aqui Esse azul aqui Ele é deficiente Eu fiz um vídeo Mostrando que ele é deficiente E eu vou pegar Pra você ver aqui Opa Opa Eu já falei um pouquinho Mas vou falar de novo Aqui Tá vendo Eu ganhei ele As pessoas não queriam ele A pessoa que me deu Não queria Aqui ó Tá vendo A partindo Ele é meio deficiente Tá vendo Aí eu fiquei com dó Trouxe ele pra casa Coloquei ele aqui Só que ele não consegue Porque eu não pulei Devido a ter o pé Todo torto Ele tem o pé todo torto Aí ele não consegue Se equilibrar aqui Aí o outro branquinho aqui Ele vem E tenta Querer ajudar o outro Subir ele em cima Só que infelizmente Ele não consegue Devido a ter essa deficiência Aí fica meio difícil De ficar no puleiro Eu coloquei um puleiro Mais baixo aqui Mesmo assim Não consegue pular A galera pode ficar aberta Aqui não vai embora Não Viu galera Desse jeito aqui Só que Pessoal Tem um problema Eu começo a fazer vídeo Eu empolgo Com uma coisa Aí depois Eu vou lá E começo a falar Sobre outra coisa Eu tava falando Sobre divulgação De canais Já tô falando Sobre outra coisa Pra esse vídeo Não ficar muito longo Galera Então não se esqueça De inscrever Nesses canais Que eu falei É do Eli Catales Filho Canal Fora do Comum O JB Gombos Claudio Diversidade E Paulinho Pessoas Não esqueça De inscrever No canal deles Dar aquele like Compartilhar Os vídeos dele E comentar lá Que eu falei Sobre esse canal dele Beleza E se você quiser Que eu fale Sobre o seu canal Não esqueça De deixar aí No comentário Que você quer Que eu fale Sobre o canal Beleza Então esse aqui É o canal Do Adriano Mosquito E toda vez Pelo menos Uma vez por mês Estarei divulgando Pelo menos Alguns canais E se você Não é inscrito No nosso canal Inscreva Daquele like E até o próximo vídeo Não se esqueça De inscrever No canal Dos nossos amigos Parceros Beleza Então até o próximo vídeo Valeu Tchau Valeu galera Deixa eu desligar aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau